No futuro, se algo dramático a nível social, económico, acontecer, será que estamos preparados? A quinta, o ano passado, portanto, 2021, sentimos que tínhamos que dar passos em direção à sustentabilidade e soberania alimentar. A candidatura já tinha sido feita, mas foi feita em parceria com outras entidades, principalmente uma entidade italiana, Acora, que trabalha muito com esta questão alimentar. Era um seguimento de projetos dele e nós trouxemos o projeto para cá, isto em 2019, 2020, na altura fizemos a primeira vez a candidatura. Mas, quase por obra do acaso, no final de 2021 sentimos realmente esta necessidade, daí também termos convidado o Marco Reposeira para desenvolver o projeto Market Gardening aqui na Quinta. Depois é aprovado, na altura já tinha começado a guerra na Ucrânia, aquele feeling de estamos no caminho certo, foi uma coisa que sentimos com todo este projeto e que fez todo o sentido com o bigger picture da associação, do projeto, na sua globalidade. Portanto, é mais uma pecinha, é mais um projeto que se desenvolve aqui na Quinta, sim, mas penso que surge numa altura e surge numa fase que estamos a dar passos muito fortes e muito concretos em relação à sustentabilidade, neste caso, neste projeto, à sustentabilidade alimentar. Costumamos trabalhar muito em construir equipa, uma segunda parte, dar ferramentas às pessoas, portanto, trabalhamos muito com conceitos teóricos, sempre de uma forma não formal, de uma forma muito descontraída, participativa, mas trabalhamos com conceitos teóricos, portanto, neste caso, convidámos, tivemos a sorte de convidar três ou quatro expertos dentro da área, expertos a nível nacionais, que são referências na área da sustentabilidade, a Ângela com a Escola do Campo, tivemos o Marco que está aqui com o projeto Market Gardening, tivemos o Bernardo que é uma das pessoas com, por talhar, com mais conhecimento a nível nacional de sistemas agroflorestais, é o próprio que, pronto, coordena o Departamento da Sustentabilidade e, pronto, e olhando para trás, já estou quase sete anos a trabalhar com permacultura e com sustentabilidade, pronto, já há alguma bagagem que consigo transmitir às pessoas. Eu, por acaso, tive a sorte de ver o meu pai ainda a trabalhar com a terra, mas a grande maioria dos jovens, hoje em dia, já não conseguem olhar para a geração anterior, para os pais e, se calhar, têm que olhar para os avós e já há um gap, já há uma distância muito grande com o trabalhar a terra. É sempre bom ver pessoas que não têm acesso à terra nem ao espaço rural e que têm a vontade e sabem que são precisas novas abordagens e, muitas vezes, não tiveram contato com a terra, nunca plantaram nada e, muitas vezes, nós somos a porta aberta para essas pessoas. No futuro, se algo dramático a nível social, económico, acontecer, será que estamos preparados? E nós, enquanto projeto, que trabalha com estas questões, a resposta que chegámos foi não, não estamos minimamente preparados para fazer face aos desafios de uma situação dessas e que o nosso objetivo foi, ok, enquanto nós estamos a aprender, porque nós queremos esse conhecimento, isso é importante de dar relevo, nós queremos esse conhecimento para nós, nós queremos investir neste futuro em que não temos que trazer uma hortaliça de 400 km de distância, as hortaliças podem estar, podemos ser nós a produzir, pode ser o vizinho a produzir, pode ser a comunidade a ser cada vez mais resiliente, nós queremos esse conhecimento e, de alguma forma, porque não, enquanto estamos a receber esse conhecimento, partilhá-lo também. Às vezes, esta questão de, os participantes vêm, mas não sabem muito bem para o que é que vêm, neste caso, neste projeto, sentimos que as pessoas que vinham, vinham bastante focadas neste objetivo, o que, de alguma forma, nos faz levar, ou nos leva imediatamente para, ok, esta preocupação que nós sentimos, não somos os únicos a sentir. Portanto, os jovens, na sua generalidade, estão cada vez mais preocupados com estas questões e querem ganhar competências nestas áreas. E, depois, há aqui outras questões relacionadas com a maneira como nos relacionamos com a comida, como é que a produzimos, se estamos a fazê-la de uma forma justa, tanto para a comunidade, para nós, mas também para o ambiente, se não estamos a ter uma pegada ecológica gigante que, neste momento, já temos noção que não é um futuro a longo prazo, não vai afetar gerações daqui a três ou quatro, não, neste momento já sentimos o peso das gerações anteriores, portanto, a geração dos nossos pais e dos nossos avós, os erros que eles cometeram, nós já estamos a sofrer com esses erros, nós já estamos com questões climatéricas alteradas, lençóis e os aquíferos estão poluídos, lexiviação do sol, erosão, etc., fogos florestais completamente descontrolados, portanto, isto é uma coisa que nós já estamos a sentir e que os jovens estão preocupados e estão a controlar e para mitigar e para voltarmos um bocadinho atrás para depois, se calhar, continuarmos noutro caminho mais sustentável, mais justo para todos. Tchau, tchau.